Música Desde o início da semana a Secretaria Municipal de Saúde promove a vacinação de idosos que residem em instituições de longa permanência. Nesta quinta-feira, 55 residentes do Juvino Barreto foram vacinados contra a Covid-19. No total, 500 idosos do grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde serão vacinados na capital. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Música